Olá, eu sou o Nuno Camarneiro e sou escritor, sou professor e sou também cientista. Hoje venho falar-vos do meu livro mais recente, que se chama O que veem as estrelas, e que conta a história de uma menina chamada Rita e do seu cão chamado Bernardino, que um dia vão a passear por um jardim e encontram um cientista a espreitar por um telescópio. O cientista, que se chama Alfredo, vai contando à Rita o que está a ver, que vê as estrelas, e a Rita pergunta-lhe, e o que veem as estrelas? O cientista vai respondendo e a Rita vai fazendo mais perguntas. O que vêem os montes, o que vêem as nuvens, o que vêem as formigas, o que vêem os sapatos. É um livro sobre a curiosidade, sobre a vontade de fazer perguntas, e também tem um bocadinho de ciência e um bocadinho de poesia. Eu espero que gostem.